E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ark The Center! Hoje eu tô de vermelho. É que conforme eu vou fazendo as tintas, eu vou pintando, né cara? Cara, eu tô pensando em pintar de vermelho. Eu já fiz, eu tô passando ela pra um metal já. Pelo menos essas paredes aqui desse lado aqui, depois eu quero fazer a fundação. É que aquela história dos castor aqui, cara, olha só quanto cimento aqui, beleza. Tá me faltando metal, mas o metal tá queimando lá em cima, conforme ele vai queimando, eu vou trazendo aqui pra baixo. Eu não sei se pinta lá de vermelho. Olha que eu achei tão bonitão esse vermelho aqui. Acho que eu vou pintar de vermelho, as paredes lá embaixo, a base de preto. Vai ficar bacana. Esses portão eu não sei se eu vou deixar, cara. Eu tô com medo que o gigantossauro come eles, sabe? O cara me falou que o gigantossauro come, mas eu vou trocar ele. Botar de os portão maior, sabe? Mas dá muito trabalho fazer, vamos ver. Vamos ver se vai rolar. Eu fiquei bonitinho de vermelho. De bonitinho pra estranho. Deixa eu tirar essas. Nossa, não sei se tirar a visão. Aí. Plantei umas frutinhas aqui. Batata mais específica. Mas como demora, cara. Eu acho que as minhas plantas nem começaram a nascer ainda. Isso que faz dias, né, cara. Que eu tô... Eu plantei elas faz dias. Olha o tamanho que elas estão. Opa. Ah, me tranquei. Seu trouxa. Não, tá pequena ainda elas, olha só. Não, não, não. Volta muito ainda pelas... Cara, faz dias que eu tô invocado com... Com aquela fumaça. A gente não foi ver ainda, né, cara. Eu tô só prometendo como é que eu tô de água. Eu tenho água, tenho comida. Tenho um pincel. Vamos lá dar uma olhada naquela... Eu achei... O que eu achei esse dia que era o céu, sabe? Que era cinza. Mas na realidade dá pra ver. Parece uma coluna... Uma coluna de fumaça, né? Onde tem fumaça... Vamos ver se aquela... Se deprimento é tipo aquela caverna do Batman. Não, mas aquela caverna do Batman ali não tem coluna de fumaça, cara. Tem alguma coisa lá. Vamos aproveitar aqui que... Tô meio sem fazer nada hoje. E vamos dar uma olhadinha pra conhecer mais um pedaço do mapa. Tudo tranquilo. Tô achando tranquilinho, né? Nossa, o Dudu passeando. Botando ovo. Tudo na santa paz. Daqui a pouco caiu um pedaço do céu na cabeça do cara. Não tá na paz, ó. Olha esse corpinhozinho aqui, ó. Olha, aqui é meio em cima da montanha, né? Eu tenho que... Ah, lá. É, realmente é fumaça. Agora tá dando pra ver melhor. Eu não sabia o que era. Eu ficava olhando de longe. Será que era fumaça? Não, é fumaça mesmo. De longe dá pra confundir com essas nuvens negras, né, cara? Vamos indo devagarinho, porque a gente tem que... Ir controlando a estamina do... Um Quetzal. Não, tem Quetzal aqui. Quetzal eu não consigo pegar, pessoal. Porque ele não senta, ele só fica voando. Pra pegar a Quetzal teria que ser em duas pessoas, né? Um pega, o outro atira, né? Nossa, olha o barulho das asas dele. Ele dá pra fazer uma base em cima dele. Ele é muito grande. Não parece assim, tu estando perto dele, sabe? Mas depois se tu montar nele, ou tu ficar de pé quando ele tá no chão, é um absurdo que ele é de grande, sabe? Vamos sentar um pouquinho aqui em cima. Tá tão bonito. Ui! Achei que ia cair. Não, é pra lá. Eu já tô indo pro lugar errado. Onde é que a gente teve esses dias? Bom, lá é a nossa torre, né? A gente mora ali. A gente foi... É, a gente foi na direção daquele centro lá. E é que tem aquelas pontas meio inclinadas. E agora nós estamos indo pra esquerda. Bom, vamos lá. Eu não quero que amanheça pra... Olha o sol como tá bonito agora. Não tá tão claro. Daqui um pouco, quando eu clarei o dia, assim, bem que fica... O sol vem mais intensamente. Fica um horror. Não dá pra ver nada. Hoje, quando eu entrei... Todo dia tem update. Cada vez que eles fazem update, eu digo... Oba, vou entrar hoje. Vai ter sumido aquele brilho. E não fui eu que fiz, hein? Porque já uns dois, três me falaram que estão com brilho também. Lá tem outra torre. A gente não chegou nem perto, né? São três. Uma. É, duas. Três. Deve ter mais. Eu não sei se é só três ou mais. Olha que legal. Tem uma caverna lá atrás. Negócio quadrado. Eu tô vendo uma rua. Rios de fogo. Peraí, vamos descansar aqui que vai acabar a minha estamina. Ué, ela é só lá, cara. Tem uns rios de lava. Será que não foi aqui? Lembra do primeiro dia que a gente começou no mapa? Eu saí numa ilha toda vulcânica. Com os bichos me comendo. Será que não era aqui que eu saí? De repente era, saíra. Aqui é preta. Apesar do que aquela, eu lembro, ela era mais pra direita do mapa. Eu acho que não é aqui. Que eu saí naquele dia e morri assim, sabe? No primeiro dia no mapa. É, tem bastante lugar pra ir. E a gente precisa de um bichinho bom pra andar por aí, né, cara? Eu vou ter que pegar um... Eu queria pegar um carno pra não sair pegando um rex de cara. É, mas aqui tem rex nessa ilha. O problema é como é que eu vou tirar um rex daqui. Mas ali é rex. Nossa, olha que legal. Um alfa rex, cara. Ixi, esse aí é só uma bocada, né, mano? Um alfa rex, que massa. Louco pra morrer, né? Não sei se tem mais coisa pra ele. Não posso deixar acabar a estamina e pousar perto de um bicho perigoso desse. Lobo? Ali tem dragãozinha, aqueles dragões de Komodo. O negócio é aquele estranho no chão. Ah, não vou descer aqui. Não sei que vai dar errado, hein. A estamina tá acabando. E os bicho vermelho é aquele. Eu fiquei curioso. Preciso ver que bicho vermelho é aquele, cara. Olha se ninguém vai me atacar aqui. Será que é os dragãozinha? Ó, já tá ficando aquela cara aí. A claridão. Ah, não. É uma... É uma planta. É uma plantinha. Eu achei que era um bicho. É uma planta. Curiosidade sabe como é que é, né? Ah, pena esse brilhozinho, cara. Esse brilhozinho atrapalha pra cá. Olha só, tem um poço de lava aqui. Vamos subir incêndo essa pedra aqui. Ah, que pena. Tá ficando super claro, cara. O que é aquilo? Um giganto? Acho que eu tenho lento aqui. Deixa eu ver. O que é que ele tá aqui? Não, o Rex leva os cinco. Passeando na terra do fogo. O destruidor. O Rex tem uma cara de mal, cara. Todo mundo gosta do Rex, né? Olha, ele chega bem devagarinho. Olha o outro, Pets. Vamos dar uma olhada naquela torre, já que a gente tá aqui, né? Nossa, tem bastante... É, eu acho que pra mim poder pegar um Rex, eu vou ter que vir pra cá, cara. Mas é só trazer os equipamentos. Olha quanto Rex! Tudo tretando, Kazagi. Até os carna... Ó, esse carna aqui não tá difícil de pegar aqui, ó. Tipo, eu fico aqui em cima, tiro daqui e nele, ó. O problema é se cair, né, cara? Ó. Ficar daqui, atira nele, derruba ele... E pega, né? E tem aquele bicho lá na frente. Aí, outro Rex. Vamos subir bem aqui em cima pra dar uma olhada. Essas turras aqui não adianta querer olhar, que é sempre igual, né? Pessoal, vocês já viram, né? Nós estamos indo rumo ao além, em busca do desconhecido. Alens, predadores, preparem-se. Estamos chegando. Não, cheguei numa par que ela não dá mais pra isso. Olha só, o rio... Põe o louco pra acabar a estamina do piteiro. Olha só, o rio... A lava, ela nasce ali em cima, né, cara? No centro, ó. E faz todas essas... Um bagulho estranho isso aqui, hein, cara? Muito estranho. Pra onde é que a gente mora? Agora eu perdi até o rum de casa brincando. Não, é pra cá. Vamos dar mais uma descidinha aqui, e depois a gente vai embora. É a terra dos Rex aqui, hein? Lá tem mais um se alimentando. Lá tem mais um se alimentando. Pera aí. Os Rex não vão fazer a refeiçãozinha deles ali, né? Olha só, tem dois Rex bonitos aqui. É que eu não consigo fazer a cela ainda do Rex, né? Então eu não tô animado pra pegar um Rex ainda. Cara, leva os dois, né? Não tô bem animadão pra pegar um Rex ainda. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tá só de olho, né? Tá, mas dá uma bocada no meu piteiro. Lá termina com meu piteiro. O piteiro é fraco pra caramba. Nossa, quase que eu apertei o espaço. O espaço ele pulsa. Não, é outro Karner. Já rodeei, já vimos tudo que tinha pra ver aqui. Só fumaça. Pena, essa claridade aqui. Tá destruindo o bagulho, essa claridade aqui, né? Tá me deixando até triste, né, cara? Bom, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de ar que eu vou voltar pra casa agora, terminar aquelas construções. Agora a gente já passeou, andou junto com vocês, eu saio por aí passear, andar, né? Depois que vocês vão embora, eu fico trabalhando, né, cara? Bom, esse aqui foi mais um videozinho de ar que eu espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu! Tchau, tchau.